desta comissão, declaro aberta a reunião e ao mesmo tempo quero agradecer a presença de vossas excelências participando desta nossa reunião. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 59 da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. O presidente nos temido parágrafo primeiro do artigo 132, dispensa a leitura da ato e dá por aprovada. Solicita a gentileza que os senhores parlamentares possam subscrever a presente. Esta reunião se destina a apreciar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 59 e votação de proposições da comissão. Queremos registrar com muito prazer o autor da PEC, o ilustre deputado Dorgaldo Andrada. Passa a primeira fase da ordem do dia em que compreende a discussão e votação de pareceres sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Sob a mesa PEC 59, primeiro turno de autoria do ilustre deputado Dorgaldo Andrada e outros que acrescenta a linha L no inciso 1 do artigo 106 do parágrafo 10 do artigo 118, ambos da Constituição do Estado. Como relator da matéria, com muito prazer, eu estou preparado para emitir o meu parecer e farei da seguinte forma. Proposta emenda à Constituição nº 59, 2020, de autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E tendo como primeiro signatário o ilustre deputado Dorgaldo Andrada aqui presente, a proposta de emenda à Constituição empígrafa acrescenta a linha 1º do inciso 1 do artigo 106, parágrafo 10 do artigo 118, ambas da Constituição do Estado. Publicado no Diário Legislativo em 8 de 8 de 2020, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1, a quem quero manifestar também a grande honra de ter sido relator na Comissão de Constituição e Justiça, dando a constitucionalidade, legalidade e juridicidade da presente matéria que hoje, neste momento, estamos tratando através da Comissão Especial. Vem agora a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto ao artigo 201 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta de emenda à Constituição e análise pretende realizar duas alterações na Carta Estadual. A primeira acrescenta a linha 1 do inciso 1º do artigo 106, incluindo entre as competências originárias do Tribunal de Justiça, processar e julgar originalmente a arguição de descumprimento do preceito fundamental em face desta Constituição. A segunda acrescenta na subseção atinente o controle de constitucionalidade. E o parágrafo 10 do artigo 118, segundo o qual o disposto desse artigo aplica-se no que couber a arguição de descumprimento do preceito fundamental em face desta Constituição. De acordo com a justificação apresentada pelos autores, a proposição, no âmbito federal, o controle abstrato de constitucionalidade é feito por meio das ações diretas de inconstitucionalidades ADI e das ações declaratórias de constitucionalidades ADC, das ações diretas de inconstitucionalidades por omissão ADO e por intermédio das reguições de descumprimentos do preceito fundamentais ADFP. Em seguida, os autores esclarecem que nos termos do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição da República, tornou-se obrigatório os Estados instituir, ao menos, a representação de inconstitucionalidade, que cada mais é ação direta de inconstitucionalidade de leis e de atos normativos em face da Constituição Estadual. No entanto, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, por omissão e argüição de descumprimento de preceito fundamental, ficaram como mecanismo opcionais. Assim, acrescento aos autores que esse contexto, ao deixar de lado a argüição de preceito fundamental, deixou-se um limbo jurídico, permitindo que determinadas situações violadoras da Constituição não possam ser submetidas no controle concentrado, causando enorme insegurança jurídica, enfraquecendo a submacia constitucional. A Comissão de Constituição e Justiça aferiu, amparada na literatura do ministro Luiz Roberto Barroso, a visibilidade constitucional da instituição em âmbito estadual, com base no princípio da simetria e, diante da natureza semelhar, representação de inconstitucionalidade e, por decorrência lógica da interpretação, estou disposto do parágrafo 2º do artigo 125 da Constituição da República. Abro aspas, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municípios, em face da constitucionalidade estadual, vedada a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Fecho aspas. Corroboramos esse entendimento e registramos que o conteúdo da proposição é matéria que insere no âmbito de competência do poder constituinte decorrente, adequando-se no âmbito estadual, pregodizando da Constituição da República. Registramos ainda que a instituição, no âmbito estadual, aprimorará tutela dos preceitos fundamentais decorrentes da Constituição do Estadual, que tenham sido violados ou ameaçados da lesão por ato de poder público, incrementando o exercício da jurisdição constitucional, concentrada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao instituir mecanismo até então inexistente do ordenamento estadual. Salientamos, outro sim, que os estados do Rio Grande do Sul, do Norte, Alagoas e Mato Grosso do Sul, já instituíram, no exercício do poder constituinte decorrente, a arguição de descumprimento do preceito fundamental em seus textos constitucionais. Assim sendo, não resta dúvida para examinarmos a questão e concluirmos pela aprovação da proposta e emenda à Constituição, número 59, na forma do substitutivo número 1, aprovado pela Constituição e Justiça desta Casa. Quero manifestar a nossa enorme alegria estar aqui ao lado do autor dessa proposta, os demais deputados, trazendo essa inovação jurídica, faltando dentro da própria Constituição, para que o Estado, nosso Tribunal de Justiça do Estado, possa ter realmente esse mecanismo importante e, com certeza, para as decisões das sentenças, do andamento e da própria legislação. Fico muito feliz em poder relatar pela segunda vez e tenho certeza que o ilustre deputado Dorgal vai escrever nas histórias da página da nossa Constituição, essa página bonita da segurança jurídica, das coisas, das ações do nosso Estado. Assim sendo, damos por aprovada a matéria e quero já colocar em discussão para que os senhores deputados que estão nos acompanhando, remotamente a quem quero agradecer, queiram manifestar neste momento. consulto o deputado Ulisses Gomes se deseja discutir a matéria, ao deputado Leonid Bolsas se deseja discutir nessa oportunidade, não havendo, passo com muito prazer a palavra. Vamos fazer a declaração de voto. Deputado Leonid Bolsas deseja usar a palavra como presidente. Deputado Leonid Bolsas. Nossa Senhora está me ouvindo? Não, senhor. Deputado Ulisses Gomes. Consulto também o deputado Dorgal se deseja discutir. Assim sendo, encerrada a discussão. Vamos colocar a matéria agora em votação. Como vota o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses, vota sim, presidente. Parabenizar o autor pela iniciativa. E vossa excelência pelo belíssimo relatório. Muito obrigado. Como vota o deputado Deputado Dorgal. Presidente, eu voto sim e parabenizo mais uma vez o relatório. Muito obrigado. Então, deputado Leonid Bolsas, como vota? Vota o parecer. Deputado Leonid, como vota? Eu entendi que ele votou sim. É sim, deputado. O vossa excelência está votando. Deputado Leonid. Voto sim. Voto sim. Deputado Dalmo Ribeiro, vota sim. Sim. Em força do exposto, a matéria está aprovada. Para declaração de voto, ilustre deputado Dorgal Andrada para se manifestar, levando-se em conta que a proposta já está aprovada por esta comissão. Com a palavra, vossa excelência, com muito prazer. Muito obrigado, deputado Dalmo. Cumprimento também os deputados presentes de forma remota, Leonid Bolsas, Ulisses Gomes. Agradeço a aprovação de cada um dos senhores deputados que participaram dessa votação. E, senhor presidente, senhor deputado Dalmo, eu fico muito feliz que o senhor tenha participado desta comissão na forma de relator, tanto na CCJ quanto agora nessa comissão especial. é uma PEC e eu considero muito importante para a Constituição mineira, uma vez que o constituinte, quando ele finalizou a construção da Constituição, ele incluiu a ADI, a ADO e a ADC, mas ele não incluiu a ADPF. Então, senhor presidente, algumas matérias ficaram sem a segurança jurídica no caso de poderem ser questionadas. Por exemplo, as normas pré-constitucionais anteriores à Constituição Estadual, atos poder público que não sejam propriamente atos normativos, como decisões jurídicas e atos do Ministério Público que violam a Constituição, que ficam impedidos de ser submetidos ao órgão de cúpula do Judiciário mineiro, porque não se adotou a arguição de descumprimento de preceitos fundamentais em âmbito estadual. Então, é como, senhor presidente, é como se fosse o espelho agora, a nossa Constituição mineira, será como se fosse o espelho da Constituição Federal, que hoje abrange essas quatro ferramentas. Ela abrange a ADI, a ADO, a ADC e também a ADPF. A Constituição mineira não possuía a ferramenta da ADPF. E agora, com este parecer que o senhor elaborou tão bem, nós votamos favoravelmente, nós vamos ter a possibilidade agora de tornar essa PEC, ainda vai passar pelo plenário, mas de fazer com que essa PEC seja aprovada, que a gente possa emendar a nossa Constituição mineira, acrescentando, então, o Instituto da ADPF. Fico muito agradecido com o relatório do senhor, com o parecer favorável, feito com maestria. Agradeço mais uma vez aos pares que participaram remotamente e votaram sim. Essas são minhas palavras. Muito obrigado, deputado Dalmo. Muito obrigado, V. Exª, pela sua honrosa presença. Quero agradecer aos deputados Leonid de Bolsas, deputado Ulisses Gomes. Quero agradecer à douta consultoria desta Casa, que muito também nos contribuiu para a elaboração deste parecer. E, finalmente, V. Exª, mais uma vez, trazendo, com certeza, esse formato jurídico que será inserido na nossa Constituição. Com certeza, muito em breve, nós estaremos votando em plenário. E, quem sabe ainda, este ano, quem sabe, uma questão importante para Minas, para o Tribunal, para todos os mineiros, poderemos também promulgar aqui, no seio de nossa Assembleia, essa importante matéria, tão relevante para todos. Então, assim sendo, eu quero manifestar a nossa satisfação de ter relatado a matéria na Comissão de Constituição e Justiça e ter o prazer e o orgulho, como advogado, ex-presidente da OAB, presidente dessa comissão, ter contribuído também de uma forma modesta, mas, tenha certeza, V. Exª escreve a história da Constituição, nesse momento tão importante, tão necessário para todos os mineiros, na segurança jurídica, tão necessária para todos. Parabenizo V. Exª mais uma vez e, cumprido a finalidade da reunião, os nossos agradecimentos aos nossos deputados presentes e a todos que puderam nos acompanhar nesta tarde. Está encerrada a presente reunião especial e determinando a lavratura da ata desta reunião. Boa tarde a todos e muito obrigado.